Salve galerinha do YouTube, vamos falar um pouquinho hoje sobre o Hyperspin 1.4, vou mostrar como é que instala ele né a gente vem aqui no extrair, escolhe a pastinha C, diretório C, para poder descompactar, só fazer igual o Hyperspin ele é bem bacana de estar colocando nos nossos jogos, só que ele é meio complicadinho para instalar né então vou fazer um passo a passo aqui, para essa versão, a gente vai ver que é, vou fazer de um jeito bem rápido beleza, vou criar um atalho na área de trabalho né, primeira coisa aí que a gente vai fazer estou aqui dentro da pasta do Hyperspin, que a gente acabou de descompactar, vou fazer um teste com ele tá aí o Mami e o Nintendinho, os dois emuladores que eu vou deixar como um exemplo né, para o pessoal testar abrir aqui o Mami primeiro, colocar o joguinho, o Dolby Dragon Joia, Joia, Joia Vou testar agora o Nintendinho, testar o joguinho Battle Toys, o Battle Toys Joia, Joia Bom, quando você instala ele no Windows 10, pode dar um errinho aqui, a gente vem aqui no Rocket Launcher Mídia, Fontes e geralmente não tem essa fonte aqui, e pode dar problema, é só instalar ela não vou instalar porque eu já instalei né, estava dando erro, não sabia o que era e é isso aqui pode ser que também não dê né a gente vai instalar um emulador, vou fazer um teste vou utilizar um exemplo de instalação de um emulador se a pessoa quiser adicionar aí, ela já sabe como fazer eu vou extrair aqui na área de trabalho né, vou deixar no link para o pessoal poder baixar também, testar enfim, agora que descompactou, é só colocar ali na pasta dos emuladores Atari 2600, eu vou renomear o emulador com o nome de Stella, que é o nome original né, belezinha, Stella com dois L's e agora vamos ir para o HyperHQ para poder estar adicionando ele né, no nosso menu vai abrir essa tela, a gente vai ali no Well Settings a gente pode ver que tem o nome dos dois emuladores aqui né, Mami e Nintendo vamos colocar o Atari vem aqui no menu, My Menu Wizard, a gente vai estar adicionando dar o nome para o nosso emulador, chamar ele de Atari 2600 escolher a opção de cima e a gente escolhe aqui se quer colocar ele antes ou depois né, escolher aqui, para avançar beleza, o HyperHQ ele já salva automaticamente né, a gente vai aqui de novo no Well vai estar vendo que está ali o Atari 2600, já adicionou agora vamos estar dando o caminho né, para o executável por exemplo tá, a gente vê aqui dentro do emuladores Atari 2600 e clica ali no Stella agora a gente vai fazer o caminho das ROMs HyperSpin emuladores, Atari 2600, ROMs joia, joia a extensão é PIN a extensão das ROMs e o caminho dos vídeos o caminho dos vídeos geralmente ele vai ali no HyperSpin né 1.4 media o nome do emulador, Atari vídeos isso, os vídeos do jogo a gente coloca aí belezinha só fechar que já está salvo então, agora vamos abrir o Rocket Launcher Rocket Launch Wii a gente dá dois cliques nele ele vai abrir aí sempre que ele abre ele pede para a gente verificar se tem uma versão nova né só clicar aqui em check update ok é bom estar aplicando essas alterações aí né se tiver online para corrigir os bugs ou qualquer coisa assim bom, eu não vou atualizar agora porque a gente senão vai demorar muito vamos ali em adicionar o emulador né tem ali o Mami e o Nintendo a gente vai adicionar o Atari 2600 isso aqui é um exemplo para o pessoal poder estar adicionando os seus emuladores em casa a gente dá um nome para ele ali em cima Atari 2600 o caminho da pasta né, a gente vai procurar aqui é... HyperSpin emuladores o nome do nosso emulador, Atari o executável dele né Stella.x coloca aqui a mão mesmo a extensão das rons que é .bin no caso aqui é só bin né só escreve bin vamos também colocar o módulo que é o Stella joinha e é só isso tem que salvar né salvar aqui aqui a gente deixa como global vou selecionar aqui vamos para o próximo aqui é o caminho das rons abre ali no mais Atari rons joinha next coloca aqui para gerar a lista conforme o nome das rons né da pasta dá uma verificadinha se está tudo ok né só finalizar tem certeza sim belezinha está lá em cima o nosso Atari adicionado vamos aqui testar as rons vamos atualizar aqui a lista está aqui mil e tantas rons aí vou escolher uma para teste clica aqui nesse foguetinho e ela tem que aparecer se não aparecer tem alguma coisa errada lá para trás belezinha agora vamos fechar tudo e vamos testar no hyperspin para ver se deu certo vai aparecer um erro aqui tá o Mami e o Atari está aí adicionado só que ele ainda não tem a XML para a pessoa se deparar com essa mensagem ela já sabe do que se trata então vamos ali no no Rocket Lusher Database a gente entra aqui no Atari 2600 e copia essa lista de rons a lista dos jogos vamos voltar lá no hyperspin 1.4 a pastinha database Atari 2600 a gente pode estar vendo que não tem nada aqui então é só colar e é só isso vou abrir aqui o hyperspin vamos testar de novo belezinha apareceu a lista das rons todas as rons tem mais de mil rons testar uma aqui é a pousando dolls funcionando direitinho e é assim que a gente adiciona emuladores no nosso hyperspin pode acontecer de algum caso de alguns emuladores não querem rodar o pessoal vai ter que dar uma pesquisada porque isso é mais para quem gosta do emulador pesquisar espero que o pessoal tenha gostado inscreva-se no canal quem não é inscrito e até a próxima aí galera lembrando que eu tenho outras versões do hyperspin nos vídeos aí no canal só o pessoal dá uma procuradinha até a próxima aí galera valeu